Vem comer, vem comer aqui, que ele vai comer tudo, senhor. Vem. Vem aqui, vem. Vem aqui. Vem. Vem aqui, ó. Aqui tá. Tá. Vem. Come. Come. Vem. Vem comer, vem. Vem. Vem comer. Vem. Vem cá. Vem aqui, vem. Vem comer. Vem, pode vir comer. Vem comer, tá. Tá. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Vem. Vem. Come. A outra aqui, ó. A outra aqui, come. Pode comer, vem. Come. Come. Aí. Aí. É. Repita, tudo, para ver, repita. Pode vir. Vem. 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 mais, come mais, come, vem aqui, vem cá, vem aqui, aqui ó, ó, tá, vem aqui, vem, vem, pode vir, vem aqui, olha aqui ó, vem comer aqui, vem, 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 aí caboclo, olha você mostrou que você é o jacu brasileiro mesmo, uai, uai, isso, você é brasileiro, hã, brasileiro de Minas Gerais, hã, brasileiro de São Paulo, brasileiro da Bahia, brasileiro de todo lugar, hã, então come, valeu, cadê o companheiro, hã, valeu por hoje, tá, tô contente com você, já dá pra nós fazer um vídeo muito bom, tá bom, mas pode vir comer mais aqui, então, vem cá, vem aqui ó, aí ó, vem, aí ó, termina aí, vai, vem, pode vir, vem, vem, eu não vou pôr a mão no cê, olha, olha, rapaz, olha, cê é corajoso mesmo, cara, cê é corajoso mesmo, cara, tá bom, valeu, viu, valeu, tchau, tchau.